Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar pelas propostas que foram avocadas hoje em plenário, nomeadamente a proposta que tem a ver com os trabalhadores independentes e com a necessidade que todos reconhecemos de reavaliar a forma como são determinados os rendimentos, como são enquadrados nos escalões e a necessidade de aproximarmos, na medida do possível, aos rendimentos mais próximos. Nós sabemos e todos temos conhecimento dos problemas que nos últimos quatro anos os trabalhadores independentes sentiram todos os anos, sempre que eram enquadrados nos escalões de rendimentos e os problemas e todas as reclamações que entraram aos milhares na segurança social pela forma como foi feito e mal feito. Vamos precisar de reavaliar, de mudar esse enquadramento, mas de mudar as regras e tentar que os trabalhadores independentes descontem, de facto, sobre os rendimentos mais atuais para tornar mais justa a contribuição desses trabalhadores. Relativamente ao subsídio social-desemprego, a proposta que foi apresentada e que o Governo e os outros grupos parlamentares de esquerda acompanharam é uma viragem relativamente àquilo que é a proteção dos desempregados de longa duração, principalmente aqueles que têm menos recursos económicos e que por isso acederam ao social-desemprego. Não vamos prolongar a atribuição do subsídio, vamos sim permitir que as pessoas que perderam o social-desemprego há um ano atrás possam voltar a ser protegidos porque não conseguiram entrar no mercado de trabalho, porque não conseguiram sair da situação em que se encontravam e esta sim há uma alteração de paradigma que penso que é muito importante. No que se refere ao complemento solidário para idosos e às pensões mínimas e à proposta de atualização do CDS-PP e ao aumento do valor de referência do complemento para o limiar de pobreza, nós voltamos mais uma vez ao mesmo discurso, mas mais uma vez terei todo o prazer em voltar a explicar o que aconteceu nos últimos quatro anos e a diferença que estamos a introduzir com este orçamento de Estado. Nos últimos quatro anos perderam a prestação de complemento solidário para idosos, 70 mil idosos. Penso que ninguém acredita que os idosos que perderam esta prestação o perderam porque passaram a ter mais rendimentos e a sua vida melhorou substancialmente. Não, perderam porque as regras de atribuição mudaram, porque o governo, o anterior governo, fez questão de diminuir o valor de referência. Essa redução e a diminuição de despesa associada permitiu atualizar outras pensões, algumas. permitiu atualizar 476 mil das pensões mínimas, deixando 877 mil das pensões mínimas por atualizar. Estas pessoas precisam, estas pessoas tiveram menos, têm neste momento o mesmo valor de pensão que tinham em 2011 quando os senhores entraram no governo. E há outra questão que eu não posso deixar de referir, que é, quando nós olhamos para o programa eleitoral da PAF, aquele programa que estaria neste momento a ser implementado, temos. A previsão do plafonamento na página 36 era o que estaríamos a assistir neste momento. E temos na página 35 uma referência que é, tendo ainda o anterior governo proposta algumas soluções e boas práticas de outros países que acabaram por não ser implementadas, por terem sido consideradas inconstitucionais. Eu peço que, relativamente à sustentabilidade do sistema de segurança social e a tudo o que tem a ver com esta matéria, estaremos conversados. Por último, relativamente ao Partido Social Democrata... Não posso referir... A senhora de Estado já ultrapassou o seu tempo, peço-lhe que conclua. Não posso referir só uma última referência. Na passada quinta-feira assistimos a um voto contra de uma medida que é a majoração de 10% dos casais desempregados. Medida esta que foi uma medida sempre defendida pelo Partido Social Democrata. Este voto contra demonstra, tão só, a atitude e a posição que este partido está a ter na oposição neste momento. Obrigado. Obrigado.